Ora viva pessoal, sejam muito bem vindos ao meu canal. Espero que esteja tudo bem convosco e se não estiver que melhorem o quanto antes. Desde já faço um apelo, não se esqueçam de fazer like e subscrever o meu canal. Podem comentar e partilhar o vídeo à vontade. Pois é, temos aqui um update. 48 horas após ter colocado os camarões nos respectivos aquários. Estão com umas cores lindas, estão com muito boas cores. É verdade, acho que eles gostaram da qualidade da água. Ainda estão todos, não tenho nenhuma perda. O que é que temos também? Muito boas cores de facto. Alguns já estão a trocar o exoesqueleto. Neste aquário já encontrei um camarão pequenino, muito, muito pequenino. Estive a tirar umas fotografias com o telemóvel, tive a fazer um zoom de 4 vezes e mal se nota. Eu é que vi uma coisinha aqui a mexer, prestava a olhar com muita atenção. Não tenho a certeza que sejam já crystal. Podem ser. Isto não é um amigo de uma fêmea ovada e ela tinha só 2 ou 3 ovos. Mas se estivesse no fim da gestação, ter chegado aqui, ter feito a troca do exoesqueleto e os camarões podem ter nascido, a probabilidade é remota, mas é superior a zero. Outra coisa que pode ter acontecido é terem vindo Blue Dream agarrados aos pezinhos de Salvini que eu coloquei para aqui. Mas eu acho que se fosse em Blue Dream, visto que já estavam aqui há alguns dias, seria um camarão maior. Moral da história, vamos esperar uma semanita para descobrir o que é que será. Eu já tinha a intenção de colocar aqui alguns Blue Dream para ter uma segunda colónia de Blue Dream ativa. Não quero colocar aqui já muitos. Porquê? Porque as neocaridinas reproduzem-se mais depressa do que as caridinas. E se eles se adaptarem bem às condições de água, vão-se reproduzir muito mais depressa. Se for já um Blue Dream, vou-lhe juntar mais alguns pequeninos também para lhe fazer companhia. Pense-se eles se adaptam bem a esta água mais ácida. Se não for um Blue Dream, daqui a algumas semanas vou-lhe juntar na mesma aqui alguns Blue Dream. Deixo lá também tudo tranquilo. Alguns camarões de facto têm realmente muito boas cores. Não estou muito preocupado já com grades de camarões, etc. Ou graus, se nós quisermos. Mas, por exemplo, aqui já temos um camarão que lá está com muito boa cor. Ali também temos um lá ao fundo. Este também é espetacular. O outro também. Aquele ali também é um camarão. Alguns deles mesmo fêmeas grandinhas. Também não noto nenhuma perda neste aquário. Portanto, hoje já alimentei. Coloquei uma pequenina, um pequenino cicozinho de comida. Mesmo muito, muito pouquinho. Sei que pelo menos um ou dois de cada aquário atacaram essa comida. Já não encontro. Portanto, ela também se pode ter desfeito e toda a gente comeu. Coloquei mais um bocadinho de bactéria aí hoje. Mas, sobretudo neste caso que tenho aqui pequeninos, acabei por colocar. Mas já começam a haver comida para toda a gente. Por exemplo, se conseguirem ver. Não sei se a imagem apanha. Estão a ver estas coisas brancas por dentro do pau de canela. Isto são fungos. Fungos que criam devido à quantidade de horas que eu tenho a luz acesa. Já estou a diminuir o fotoperíodo neste aquário. Era cerca de 12 horas. Estou a diminuir já pelo menos para 10 horas. E entretanto vai diminuindo até chegarmos à luminosidade normal. Mas, já cria aqui micro-organismos para toda a gente comer. Eles também fizeram trocas do exoesqueleto. Tenho visto aí. Uma alteração que eu não vos falei disso, mas também tinha feito. Eu tirei aquela bisofalandra que estava aqui à frente. Quando a coloquei aqui, olhei com atenção e estava cheia de alga BBA. Posso até vir a ganhar alga BBA nestes aquários, mas não quero começar já com uma planta cheia de alga BBA aqui. Por os motivos óbvios. Ali, naquele pau de canela, não sei se conseguem ver também. Eu olho no consigo, mas não sei se consigo mostrar-vos. Eu acho que sim. Dentro daquele pau de canela também está cheio daquele fungo, daquela... Conseguem ver ali também? No tronco. Parece que tem ali uma penugenzinha. E este destes fungos, isto é alimento para os camarões. Portanto, não estou nada preocupado em alimentá-los. Sobretudo porque tenho 7 adultos em cada aquário. No entanto, vou começar a alimentar gradualmente para eles também se me habituarem, sobretudo, a vir comer aqui à frente. Claro que eles também pegam na comida e vão comer por onde querem. Com esta malta está tudo a correr lindamente. Acho que gostaram muito das condições então da água destes aquários. Uma alteração que eu também fiz foi... Para já retirei as duas bombas USB que tinha para fazer funcionar os filtros de esponja. E coloquei só esta bomba. Portanto, só esta bomba de ar. É uma bomba que, se não me engano, terá 110 litros hora. Mas é uma bomba também super silenciosa. Como podem ver, não se ouve barulho nenhum. Neste momento até ouço mais. É aqui desta bomba USB que tenho para o aquário. 40 litros de baixo. Mas, a nível de... A nível de intensidade do funcionamento dos filtros de esponja, não noto grandes diferenças. Mas, quis retirar porque já havia aqui uma confusão enorme de ligações. E assim é mais simples. E noto ligeiramente, se calhar, um bocadinho mais potência. Mas, de qualquer forma, temos uma bomba a trabalhar no lugar das outras duas. Possivelmente estará a gastar ao mesmo. Cada uma das outras duas, um lote e meio. Esta é 3 watts. Vai dar ao mesmo. O que me interessa é que não haja realmente barulho. E, realmente, mantém-se. Esta bomba não é muito forte. Recentemente mandei vir uma. Vai chegar dentro de uma ou duas semanas. Até é de marca. Também não é muito potente. Esta também é de marca. Mas, é uma marca que vem normalmente em kits de aquários. Nada de especial. Neste momento nem me perguntem de cabeça qual é. Mas, mandei vir uma que também quero testar. Mas, não seja para ficar suplente esta ou a outra. Esta é mais velha. Possivelmente, até será esta. Se a outra também não fizer muito barulho a funcionar. E conseguir também meter-me estes dois aquários a funcionar. Mas, hoje, estou a fazer uma outra coisa. Que também vos prometi mostrar. E, já vou ao meio caminho. Não fiz este vídeo mais cedo. Porque tem havido aqui bastante barulho. Não sei se neste momento conseguem ouvir. Mas, neste momento, há carros também a passar, etc. Cá em casa também se estão a fazer doce. E, também, há batedeiras a funcionar. No entanto, já iniciei o serviço. Mas, vou-vos mostrar o que é que estou a fazer. Estou a fazer seleção no meu aquário dos Blue Dream. Vamos ver. Portanto, como é óbvio, tirei a tampa. Estou a selecionar com a minha rede. Que eu agora deixei para as neocardinas. Já sabem que a outra nova, a verde, é para os aquários de caridinas. Coloquei aqui comida. Isto é uma comida de base mineral. Que eu coloquei aqui. Eu fico com a sensação que estes são sticks envoltos em carbonato de cálcio. Mas, posso estar enganado. Toda a gente gosta muito. Caracóis e camarões, como podem ver, é a loucura. Desculpem, mas o vidro já tem algum biofilme também. Já não está tão translúcido como se conseguia ver no passado. Tenho de limpar o vidro da frente. Portanto, um dia deste hoje não me aprece meter aqui as mãos. No entanto, já retirei alguns. Não tão poucos quanto isso. Camarões com menos qualidade. Aqui, se calhar, vocês também não vão conseguir ver bem. Mas o que acontece? Estes camarões têm o corpo meio transparente. Nós até podemos considerar que seriam Blue Realy ou Blue Carbon. Uma data de nomes que chamam aos camarões neocardinas. Eu gostava de mostrar, este recipiente também não é o melhor, de facto, para colocar. Porque não é transparente, mas, como podem ver, não sei se conseguem ver, aproximando aquele, como podem ver, ele tem metade do corpo transparente. Só na zona da cabeça é que tem azul. E o mesmo acontece com os outros que eu aqui selecionei. Portanto, são todos camarões com pouca cor. Ou com falhas de cor ao longo do corpo. Estes camarões vão para o aquário de 40 litros de baixa, que é onde tenho os Wild e os Barbo-Sereja e aquela família Endler que pariu, os pequeninos. É aí que eu vou guardar as minhas seleções. É aí que eu estou a guardar. Onde eu guardo as seleções neocardinas. E no futuro até estou a pensar em meter substrato da hada que me sobrou e fazer um aquário de seleções no geral. Então vai ficar muito engraçado. Alguns destes camarões até são bem bonitos. Mas todos eles estão aqui selecionados porque as cores não são sólidas. E eu sei que no telemóvel não apanha, mas todos estão assim. Se calhar nesta perspectiva estão a ver melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, já aqui tenho 8. Com camarões neocaridina é um bocadinho isto. Nós temos de estar sempre a trabalhar as colónias para elas melhorarem qualidade ou pelo menos não perderem. Uma outra coisa que alguns estão a ver é que eu passei por aqui alguma marsília de chuta. Esta marsília, melhor, este aquário não tem substrato fértil. Mas como já está montado há algum tempo, o próprio substrato já acumula carga orgânica para que as flores se alimentem. Eu acredito que serve perfeitamente. No entanto, como andei aqui a apanhar, houve um bocadinho que já flutuou, que está aqui este canto. Portanto, já se arrancou. Vou ter de replantá-la. Quando planto esta planta aqui, levanta-me algum lixo. Os camarões vêm todos contentes ver o que é, mas eu normalmente faço um bocadinho TPA para ajudar a limpar. Mas é esse lixo, essa carga orgânica que já está metida na areia, que eu acho que vai servir perfeitamente. Portanto, o substrato à base da areia tem muito essa vantagem. Pode às vezes demorar a carga orgânica a começar a entrar, mas quando entra também cria uma, digamos que uma camada fértil por baixo que ajuda a alimentar as plantas. Está ali um blue dream com muito boas cores. Parece-me um macho. Muitas vezes, no caso dos machos, são nós mesmos realmente a qualidade das colónias. É muito mais fácil uma fêmea ter muito boas cores do que um macho. E há que selecionar, selecionar, selecionar. É tal coisa. As neocaridinas são muito mais fáceis de ter, mas se queremos ter neocaridinas com qualidade, precisamos selecionar mais e ideal será ter mais aquários. Portanto, vou fazer mais umas selecõezinhas e antes de juntar no outro aquário, já vos venho aqui a atualizar e até acompanhar o processo de entrada destes camarões no novo aquário. Portanto, próximos serão os segundos, para mim uns minutos valentes e já cá voltamos. Ora, pois bem, seleção feita. Já plantei novamente ali a marsília e a deschuta. Os meus camarões odeiam-me porque eu andei aqui a limpar um bocadinho o vidro para vocês verem melhor para lá para dentro e fez um bocadinho de rebuliço dentro do aquário. A comida estava toda concentrada aqui numa zona e isto entretanto voou tudo um bocadinho. No entanto, os pequeninos agradecem porque usam de estar a competir ali no meio dos grandes pela comida, nada de grave. Depois de plantar aquilo que eu vos digo, levanta um bocadinho de carga orgânica de lixo e eu depois com a pipeta com muita paciência retirei e fiz um bocadinho de TPA, cerca de 600 ml, pouco mais de 1 ml, pronto. Já estou a aclimatizar os outros que selecionei e tirando aqueles 8 que vos mostrei, só apanhei mais um. Mas lá está, se eu amanhã ou no outro dia andasse aqui com a rede, de certeza que eu iria apanhar mais camarões para selecionar daqui para outro aquário. Vamos então ver como é que estão as minhas seleções e até libertá-las no aquário. Tendo estado a aclimatizar da forma como vocês sabem, portanto com a pipeta, retiro um bocadinho da água e coloco lentamente no recipiente onde tenho os camarões, com paciência e tal. Já estão aqui há alguns minutos. A diferença deste aquário para onde eles vão e em relação àqueles onde eles estavam até mesmo a ver com a mineralização, esta água tem zero mineralização, pelo menos não uso GH mais, K-H mais da Salty Shrimp e o outro tem mineralização, no entanto as neocardinas adaptam-se perfeitamente bem. Quem está recordado há muitos vídeos atrás de um dia ter selecionado um camarão cor de laranja, ele ainda aqui anda, pois é, este camarão é cor de laranja, se eu tivesse uma colónia de orange este dia para lá, não tenho, nem pretendo ter, já vos expliquei, mais cores, mais aquários e eu prefiro ter menos cores de neocardinas, mas em melhores condições. Aqui então temos os nossos, aqui estão crias dêndola, conseguimos ver 3 ou 4 mais corajosos, mas tenho a certeza que há aí muitos mais. A fêmea também ainda aqui está, de certa forma ajuda os barbs a já estarem mais descontraídos porque como tenho apanhado daqui algumas vezes, eles também estão mais tímidos agora cada vez mais. E é isto, este aquário continua tranquilinho, tem peaz e não me dá chadizes nenhumas. Andei aqui numa luta em glória, lá está contra a da cuida, a lemna menor. Estou a perder a batalha neste, mas isto também é uma guerra, não é uma batalha só. Ainda aqui existe bastante, mas acredita em mim, havia muito, muito mais. A última TPA que fiz foi basicamente a água que tirei daqui do cimo a tirar a lemna menor. Bem, vamos então, vou tirar um bocadinho de água deste recipiente, deixar com um mínimo de água e vou juntar estes camarões ali. Não havia problema nenhum em misturar as águas, sou sincero, naquele aquário não tenho nenhum parasita que vá colocar aqui, mas vou fazer isso até por uma questão de facilidade depois de colocá-los lá dentro. Então, já cá voltamos para vos mostrar o processo final. Pois bem, já vos coloquei no tripé. Vamos então colocar os camarões, os blue dream, as seleções de blue dream aqui para este aquário. Este aquário no futuro, lá está, vai ter camarões muito engraçados. Já tive colónias assim, vou voltar a ter, portanto, temos de, para entender, red cherry, temos aquele orange que vocês viram, temos os blue dream, temos aqui umas cores muito engraçadas e claro, depois eles vão começar a criar entre si. Também temos bastantes, bastantes castanhos, bastantes estilo wild e isto depois vai-se misturar tudo. Algumas cores vão-se manter, depois vão-se outras mutações engraçadas. Mas, facilmente se arranjam, ou acabam por sair, camarões verdes ou esverdeados no meio desta salganhada de genética. Às vezes arranjam-se umas mutações muito engraçadas e lá está, foi também nestas tentativas, nestes aquários misturados de seleções que nasceram algumas das linhagens de as estipos de camarões que nós conhecemos, sobretudo a nível de neocaridinas. Portanto, eles já estão aí a conhecer a nova casa, alguns por aí ainda não dá mais escondidos do que outra coisa inicialmente, parecendo que não, mas não sei se vocês conseguem ver a quantidade de wild, camarões acastanhados que aí há, há bastantes, alguns vermelhos, dá-lhe um red cherry até com boas corzinhas, mas no meio deste musgo e este musgo ocupa-me grande parte do aquário, este aqui debaixo da maternidade também já está inclusivamente a forçar quase a levantar a maternidade, temos aí muita, muita coisa. Pois é pessoal, e é isto. O vídeo de hoje é isto, uma pequenina atualização em relação então ao novo projeto, como já viram, há muito boas cores que esta malta tem, estão a gostar da nova casa e seleção pelo Dream, eu disse que vos ia trazer nessa viagem e trouxe, basicamente é isto, é selecionarmos aquelas características que não queremos, para realçar aquelas com que queremos ficar obviamente. Pessoal, fiquem bem, obrigado por todo o vosso apoio e até já!